Oi gente, estou aqui com o Dr. Carlos César, que é meu médico, que cuida de mim desde pequenininha. Vou detalhar para vocês, vou desenhar. Eu considero uma coisa muito linda o que aconteceu com a Géssica, e foi a mão de Deus na vida dela. Por isso que eu vou tentar detalhar tudo para que vocês possam entender o que aconteceu com ela. Situações que eu considero milagrosas na vida dela, e vocês acreditam que vão entender isso. E eu presenciei mais dois milagres depois desses três que eu vivi. Ela tinha uma cardiopatia grave e complexa, que a gente chama de válvula pulmonar. Ela não tinha essa válvula, ela nasceu sem essa válvula. Essas eram as má-formações que a Géssica tinha. Agora, como que esse sangue chegava no pulmão? Tem que chegar no pulmão, se não chegar no pulmão, é incompatível com a vida. Como que esse sangue chegava no pulmão? Tinha um canal que ligava essas duas artérias. E aqui vem o primeiro milagre na vida da Géssica. Então, o sangue chegava no pulmão através desse canal, que a gente chama de canal arterial. Qual que é o grande milagre que eu falo primeiro que aconteceu aqui? Esse canal fecha quando a criança nasce. Ela não fechou. Então, esse canal manteve o fluxo no pulmão dela até os cinco meses de idade. Foi quando descobriu o problema. Foi quando eles chegaram e nós diagnosticamos. E imediatamente mandou você fugir. Tinha que operar imediatamente, porque esse canal podia fechar a qualquer momento. Ela podia dormir e não acordar, porque o canal poderia ter fechado.